A gente começou pequeno, assim, e agora a gente tem uma perspectiva muito grande. Verdade, assim, nós começamos como uma brincadeira, né? A chácara tem que se pagar. E aí meu marido falou, ah, então vamos vender os ovos, porque já tinha as galinhas. E aí, eu postei no WhatsApp, e aí choveu de gente. Querendo comprar, e não tinha ovo pra tanta gente. Eu falei, nossa, então é esse o nosso negócio, é esse o caminho. Aí nós procuramos o Sebrae, deu todo o amparo, né? Colocou a gente num grupo de agricultura familiar, e nós estamos nesse processo, então, de orgânico. Porque os clientes, eu sinto que eles estão procurando alimentos saudáveis. E o fato de a gente falar que faz parte de um grupo, que foi criado pelo Sebrae, que tem esse amparo do Sebrae, já passa uma seriedade. Então, hoje a gente vem falar de uma questão muito importante, que é a sustentabilidade no campo. Não adianta usar todos os recursos existentes na terra, e no futuro a gente não ter um lugar produtivo e capaz de manter a qualidade do produto, né? A quantidade de produção e isso, os nossos atendimentos sobre a questão da sustentabilidade, do manejo correto do solo, ajudam na questão de se fazer, né? Sempre uma boa produtividade, um bom manejo, né? E com certeza uma agregação de valor ao produto. Os pontos positivos da questão da sustentabilidade é que a sua terra, que é um grande patrimônio também, ela, com o manejo sustentável, ela, com certeza, ela sempre vai ficar produtiva e ela sempre vai valer mais. A nossa ideia aqui é exatamente a galinha se sentir bem, né? O nosso objetivo é deixar a galinha o mais tranquila possível, sem estresse, né? Então, eu trato de manhã e aí eu já trato de manhã, aí já solto todas elas, elas já ficam soltas, pastando, tudo natural. Então, isso aí é muito importante para a nossa saúde. Então, isso aqui é o fator principal, abrir o horizonte, né? Foi uma coisa assim, é como se você tivesse começado a enxergar agora, sabe? As coisas. Então, o Sebrae é muito importante, o pessoal dá todo o apoio para você, a gente tem um respaldo muito grande, porque você começa a fazer os projetos, começa a analisar as coisas e o Sebrae, nesse ponto, é fantástico, cara. É assim, é imprescindível, né? Quem quiser abrir alguma coisa, tem que procurar o Sebrae, porque lá você encontra todos os respaldos, tudo para você poder crescer como empresa, né? É muito importante. Para o Sebrae São Paulo, trabalhar a sustentabilidade é trabalhar o futuro do pequeno produtor rural, né? É fazer com que ele pense cada vez mais na possibilidade da agregação de valor com o menor custo de produção possível. E é isso que o Manejo Sustentável pratica, a produção com o menor custo. Aqui a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico, né? Uma certificação para auditoria. Os produtos são diferenciados mesmo, né? Por manter essa certificação, a gente acredita que temos que fazer isso com os produtos, né? Torná-los mais saudáveis possíveis. O pessoal tem buscado cada vez mais, né? O produto natural, orgânico. Então, a demanda para isso, para esses produtos, está crescendo muito. A gente manter a 100% natural. Esse é o grande X da questão. O pessoal tem buscado cada vez mais, né?